Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vlog aqui no canal Vou começar o vlog de hoje praticamente saindo Eu vou ali resolver umas coisas E a Ju vai comigo e eu vou de carro de novo Porque agora, né? Eu vou pegar uma carne aqui na geladeira que eu vou tirar Quando eu voltar eu vou fazer almoço Eu tô indo na lojinha gravar achadinhos pra vocês Vocês estão me pedindo muito A Ilana mostra, traz esse tipo de conteúdo Então eu tô indo na Pirueta É uma loja bem legal Que vende de tudo Vende brinquedos, vende coisas pra casa Vende comida, vende muita coisa legal Vou mostrar pra vocês lá E aí eu marquei com a Ju pra gente sair agora às 10 A Ju vai comigo que ela também vai ver uns negocinhos lá E é a primeira vez que ela vai andar comigo de carro Vou só esperar ela me chamar Porque eu marquei pra gente sair agora às 10 Falta 10 pras 10 E é isso, eu já estou pronta, esperando ela Tirei a carne, porque quando eu voltar eu vou fazer almoço Ontem eu saí e não almocei Aí hoje eu tô com vontade de comer comida Então tirei ali que eu vou fazer um almocinho E aí eu vou gravando pra vocês, tá? O vídeo da loja vai ser separado desse vlog Tá bom? Gente, como eu falei pra vocês A Ju ia comigo e ela foi E chegamos E aí Ju? Qual amor de medo? Mas olha, eu dirijo perfeitamente bem Já parece que tem carro Carro pra muito tempo Tá dirigindo ótimo Bem que eu queria trazer o carro, né? Mas ela não quis deixar Mentira, que eu nem sei dirigir Mas tá, parabéns Ai, gente Obrigada, Ju A Ju Tá de primeira vez, gente A Ju também é a primeira vez, assim Quer dizer, eu já fui com o Dija, né? Mas saindo assim Sem alguém que saiba dirigir Fui acompanhar dela, gente Pô, não Fui acompanhar, gente Pode? Foi bem legal A gente saiu, deu pra gente fazer as nossas coisinhas Chegamos agora Tô suando bastante Porque tá bem quente E tomou a gente fome Já deixou Foi bem tranquilo, gente Deixa eu arrumar pra parecer bonito que tá Mas foi bem tranquilo, gente Foi perfeito Graças a Deus, né, Ju? É, graças a Deus É isso aí Cada dia vem sendo uma barreira E hoje eu fiz baliza Entre dois carros Ai, foi engraçado Mas deu certo, não foi, Ju? Certo, né? É, deu certo É assim mesmo, né, gente? Tem que ser assim Tentando, matando um leão por dia E vencendo medo, insegurança Porque só assim a gente consegue Agora eu vou fazer almoço Gente, deixa eu mostrar pra vocês A comprinha que eu fiz A única comprinha que eu fiz na pirueta Comprei o meu planner já de 2020 Date Libra Olha que coisa mais linda, gente Vocês querem ver por dentro É muito lindo Ó, abrindo assim Tem a contracapa, né? Ó os adesivos Que lindos Bem fofinhos A folha É uma folhinha grossa Que tem os calendários, ó Os feriados internacionais Ai, é muito lindo Olha isso Aqui é pra você colocar seus hábitos Ó, bem legal Lixinha, ó Aí aqui tem essa folha aqui Que dá pra você, tipo Colar foto, alguma coisa De janeiro a dezembro Tirando aqui já começa O... a semana, né? Planejamento da semana De segunda a domingo Aqui tem o calendáriozinho Aqui em cima você consegue escrever Coisas pra você fazer Olha, gente Tem uns detalhezinhos Bem fofinhos E o plano é normal, ó Janeiro Aí aqui já começa fevereiro, ó Cada mês é uma corzinha diferente Vamos ver se é isso Acho que sim É, ó Foi rosinha Aqui já é azulzinho E por aí vai Ai, gente Eu amei E esse tonzinho, assim De folha meio amarelada É bem bonitinho, né? Aí cá no final, ó Outubro Opa Tem umas folhas com linhas Ó, pra você escrever alguma coisa Tem elas quadriculadas E tem pontilhadas Tá vendo, ó E aqui encerrou E é assim, gente A gramatura é 90 Então por isso que é um papel mais grossinho E é 80 folhas Eu amei Foi 30 reais Já garanti o meu do ano que vem Vou começar temperando os bifes que tem aqui Eu coloquei alho, sal Tempero baiano Cominho E um pouquinho de colorau Como eu vou fazer almoço só pra mim Eu vou fritar esses dois bifinhos aqui Os outros eu coloquei aqui Porque aí já fica pra amanhã Eu frito na hora e fica bem bom Vou fazer macarrão alho e óleo Eu já coloquei ele aqui pra cozinhar Eu coloquei só sal na água E coloquei o macarrão Espaguete mesmo Eu vou deixar ele cozinhar E aí depois a gente vai Fazer o temperinho Gente, já coloquei o bife pra fritar E aqui na panela eu coloquei Óleo, alho E um pouquinho de tempero baiano Vou deixar dar uma refogada E aí eu vou colocar o macarrão É bem simples E eu já mostrei fazendo esse macarrão aqui Então por isso que eu não mostrei assim direitinho Mas é basicamente Óleo, alho E eu boto o tempero baiano Pra poder dar um sabãozinho a mais também O almoço de hoje foi feito assim Rapidão Ó, o macarrão alho e óleo já tá pronto O bife já tá fritinho Fiz suco de laranja E uma saladinha de tomate Com cebola e coentro Eu chamei a Ju pra vir pra cá Ela disse que já fez comida Mas eu falei Ah, vem pra cá almoçar comigo, né? Porque a gente fica conversando Enfim A Ju já veio E gente, é o prato dela Mas não se ilude não Que aí tem feijão e arroz embaixo Não vem pra cá dizer aqui Só tem arroz, ó, gente Mentira, gente Mentira, nem arroz tem Tem sim aqui, arroz, Ju Dá pra ver, Ju Não, mas tá aqui no arroz, ó É coisa, ó Ô Ju, isso é o que, Ju? É arroz Pestelhado, isso aqui não é arroz, não Meu Deus, isso aqui não é arroz, não, Ju Eu acho que não Tenho vergonha nessa cara É like Pega a salada, o suco aí, ó Agora a gente vai almoçar O meu almoço é macarrão alho e óleo Salada e bife Tá uma delícia E pimenta, ó Tá ardida, não, essa pimenta? Não Não A gente já almoçou e a Ju foi pra casa Dizendo ela que deu sono E eu vou dar uma ajeitadinha aqui nessa cozinha Vou dar uma limpadinha no meu fogão Sobrou macarrão, claro Não comi aquele tudo E aí eu já deixo pra amanhã Que amanhã é o frito o bifezinho que eu deixei já temperado E como a mesma comida que eu comi hoje, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui E aí depois eu vou tomar um banho E é isso Deixa eu lavar logo essa louça Eu gosto de lavar a louça primeiro Pra depois limpar o fogão Porque aí eu tiro as coisas do fogão Coloco aqui na pia Fica mais fácil For brighter light and firmer ground When you believe in me Blood is gonna set me free Fica mais fácil Se inscreva no canal. Pronto, gente. Terminei. Aqui na cozinha eu só passei a vassourinha mesmo, porque o chão tá limpinho, ó. Então, só passei a vassourinha, limpei a mesa, limpei o meu fogão também, ó. Tá bem limpinho. Lavei a louça, mas tá aqui escorrendo. Quando secar, eu guardo. E isso aqui, ó, é puba pra fazer bolo. Tava congelada e eu tirei que eu vou fazer esse bolinho hoje, porque essa puba aqui, gente, já tem bastante tempo no congelador. Então, eu tirei ela pra descongelar e aí mais tarde eu vou fazer o bolinho e eu mostro pra vocês. Gente, eu vou começar a preparar o bolo de puba e eu vou usar, ó, uma xícara de açúcar. E a minha xícara, gente, é de 240 ml, tá bom? É... 3 colheres de margarina. Aqui dentro, ó, eu tenho 3 ovos e vou usar 4 xícaras de leite, tá bom? Ó, vou começar aqui colocando o açúcar. Os ovos já tá aqui dentro. Ó, uma xícara. E 3 colheres de sopa de margarina. Prontinho. Ovo, açúcar e margarina. Agora a gente vai bater essa mistura aqui por uns 2 minutinhos. Bati bem, gente, essa mistura por uns 2 minutos e ela fica assim, ó. Eu peguei a puba e coloquei aqui nesse recipiente porque aqui eu tenho 1 kg e o meu liquidificador não vai dar conta de bater. Então, eu coloquei aqui nessa bacia, né, que eu uso pra fazer bolos, enfim. Tem umas partes, ó, que ainda tá um pouquinho congelado, mas conforme a gente vai misturando aqui vai dissolvendo, né? Antes de vir com essa mistura aqui pra massa, eu vou bater, ó, 4 xícaras de leite. Então, eu vou deixar os ingredientes tudo aqui embaixo pra facilitar pra vocês, tá bom? Que aí eu já venho com a mistura pronta aqui pra massa e é só agregar. Vamos colocar também coco ralado. Se você tiver leite de coco, pode colocar também. É que eu não tenho, então vai ser leite de coco mesmo. Coloquei as 4 xícaras de leite. Agora eu vou bater de novo só pra misturar. Pronto, deu uma misturada aqui no leite com os ingredientes, eu já venho aqui pra massa. Ó, gente, a massa como fica, tá vendo? Fica mais líquida mesmo. Aí aqui agora eu vou colocar meia xícara de coco ralado. Também é opcional, mas sério, coloque coco pra poder ficar uma delícia. Pronto, gente, ó, a massa fica assim, líquida mesmo, tá bom? Agora eu vou colocar na forma untada. Eu acho que vai dar 2, então eu vou chamar a Ju pra assar um pra ela também. Porque tem bastante massa aqui e a minha forma não é grande. E eu não quero colocar na forma grandona, porque senão ele fica muito fininho. Então eu vou colocar na com furo no meio mesmo. Prontinho, agora eu vou deixar aqui por uns 45 minutos ou até ele assar. Eu mostro pra vocês o ponto, tá bom? De novo limpei a cozinha, porque eu fiz o bolo, sujei tudo, né? Aí eu guardei a louça que tava aqui, né, do almoço escorrendo. E aproveitei também, já sequei as que eu lavei do bolo. Então a pia tá limpinha, eu lavei aqui a garrafa térmica do café. Porque eu já vou passar um cafezinho, então tá bem limpinha já. Aí eu já coloquei aqui, ó, a água tá quase fervendo. Aí eu vou fazer o café e vou tomar um banho. E aí é o tempo que o bolo termina de assar. Gente, o bolo já assou, eu já desliguei, já tá... Deixa eu ver se dá pra pegar. Não, tá quente ainda. Eu já ia falar, tá quase frio, mas não tá, não. Deixa eu pegar aqui. E eu fiz uma outra forma e já levei pra Ju. Era pra eu ter mostrado pra vocês. Mas olha só como ficou bonito. Opa! Olha só como ficou bonito. Eu vou tirar um pedaço agora e vou mostrar pra vocês. E a gente vai tomar nos cafezinhos da tarde, né? Da noite, na verdade. Montei uma mesinha aqui bem simples pro nosso café. Coloquei esse suplar lindo. Olha que coisa linda. E eu combinei com esse tonzinho de amarelo. Pra meio que combinar aqui com as canecas. Pratinho. Aqui é açúcar, porque eu faço café sem açúcar. Porque a gente já gosta do café um pouquinho mais doce. Eu gosto mais amargo. Então a gente adoça no copo e cada um adoça do jeito que quer. Aqui tem leite, ó. Tá bem quentinho. O café. E o outro lado é a mesma coisa. Um garfo, uma colherzinha pra adoçar. Coloquei esse enfeitezinho aqui. Que eu gosto bastante de enfeitar a mesa com ele. Porque fica simples, mas fica bonitinho. E o bolinho de puba. Olha só que delícia. Eu amo esse bolo. Eu vou pegar aqui esse pedaço pra mostrar pra vocês mais de pertinho como que ficou. Vou pegar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. E olha como que ele fica por dentro. Bem massinho. Olha isso. Ai, eu adoro isso aqui. Esse bolo de puba. Hum. Ele tá um pouco quente. Fica assim, ó. Bem massinho. E com coco é maravilhoso. Esse aqui tá um pouquinho quente, mas tá muito bom, gente. A textura é tipo de um pudim, sabe? Bom demais. Ó, eu vou mostrar ele na forma pra vocês como que fica. Tá vendo? Maravilhoso. Bom, gente. Foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar um pouquinho nesse vlog. Gostaria fazendo um almoço bem simples e rápido. Cafézinho da tarde com bolo de puba, que é muito bom. Então é isso. Deixa o like pra saber que vocês gostaram. Muito obrigada por me acompanhar. Se inscreve aqui se por acaso não me acompanha e não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho